Três itens completamente inúteis pra você não ter no seu setup. O primeiro é o cabo collage. Cara, me diz que você não vai pagar 100 conto no pedaço de cabo enrolado, que não te dá nenhum benefício prático nenhum não, né? Pelo amor de Deus. A gente tá em 2024, tá todo mundo querendo se levar dos cabos, e tu aí tá querendo pagar pra ter um. Ah, mas a estética... Ah, sei não, pra mim é bem questionado. O segundo é apoio de pulso. Não faz o menor sentido. A não ser que você esteja usando seu teclado no collar, hein? Aí sim. Fora isso, meu amigo, sua mesa já faz isso pra você. Ah, mas ela ajuda no conforto, é bom no longo prazo. Ah, eu me recuso a acreditar. O terceiro é telinha pra watercooler. Não, não, isso aqui já é o fim. Você pagar 200 conto pra botar uma telinha, não. Isso aí já é demais. O que você acha, meu? Se o watercooler já veio com telinha de fábrica, beleza, da hora. Acho legal. Agora você pagar esse preço pra colocar, meu filho, aí já é muita loucura. É quase metade do valor de um novo já com telinha. Ah, mas dá pra ver temperatura, dá pra colocar gifes, meu amigo. Tu tá caindo nas armadinhas do capitalismo e do consumismo desenfreado. Para com isso, cara. Mas lembrando também, né, que o dinheiro é de cada um e vocês compram o que vocês quiserem. Beleza? Tamo junto e é nóis.